Informações, boa tarde a você, boa tarde a todos. O nosso Rede Verdade já está no ar. Muito boa tarde a todos, muito boa tarde Paraíba. A partir de agora está no ar o Rede Verdade da sua TV Arapuã. Com muitas informações, o programa de hoje está imperdível, muita polêmica na política. Temos uma entrevista daqui a pouco, uma entrevista importantíssima com o promotor de justiça, jovem, mas com grande atuação na Paraíba. Ele que já faz um trabalho excelente por todo o estado da Paraíba, vai daqui a pouco conversar conosco. O promotor de justiça, o doutor Davi Lopes, ele que já é referência na promotoria da Paraíba, vai conversar conosco daqui a pouco. Você vai poder acompanhar também tudo sobre uma fala do governador João Azevedo, que trouxe mais lenha na fogueira, mais polêmica sobre esse assunto, essa discussão com a Assembleia, a saída ou a permanência do secretário de Educação do cargo. O governador João Azevedo hoje esteve presente num evento onde entregou equipamentos ao BOPE da Paraíba, ao lado do coronel Sérgio Fonseca. O governador João Azevedo conversou conosco, mas o tema principal foi a tal da política e rendeu muitos comentários. Vamos acompanhar a fala do governador João Azevedo. Nós estamos tratando isso com muita naturalidade. Isso é um processo normal. É um processo normal. Cabe à Assembleia convocar e, quando for possível, o secretário vai lá e explicar e dá as explicações necessárias. Ele vai ser mantido no cargo? Não é questão de ser mantido. O secretário vai permanecer no cargo até, enquanto ele se sinta confortável de trabalhar no cargo, de exercer o trabalho dele, que está sendo um trabalho excelente, basta dizer. Então, essa discussão é muito menos externa do que interna. Ela tem que ser interna. E isso é que vai ser tratado. Mas é o próprio partido que indicou o secretário quem está reivindicando. Não, não se trata disso. O partido indicou um secretário que está exercendo a sua atividade. Basta saber quais são as questões que, supostamente, por um ou outro deputado não tenha sido atendido. E nós vamos colocar isso na mesa. Isso de uma forma muito clara. Só que essa discussão, eu volto sempre a dizer, eu tenho o maior respeito pela imprensa. Mas essas discussões não se fazem pela imprensa, não. Não é a imprensa que vai derrubar a secretária, nem deixar a secretária. Nós vamos fazer a discussão interna. E essa discussão interna é que norteará o caminho que a gente vai tomar. Isso não tem... Eu vejo as coisas com muita naturalidade. A senadora Daniela Ribeiro antecipou, dizendo já a sua candidatura para o prônio do governo de 2016. Com isso, como é que fica o republicano? Os Adriano já também colocou aí que há um impasse. Como é que fica essa situação? Eu acho que é muito importante que vocês, principalmente da imprensa, comecem a interpretar o que é opinião e fato. Porque, às vezes, uma opinião de alguém é transformada em fato. Ora, o deputado Adriano tem todo o direito do mundo de se expressar e dar a sua opinião. Entretanto, a opinião do deputado não é fato. É opinião. Só quem sabe, se sairá no dia 6 de abril para ser candidato, sou eu, amigo. Ninguém mais. Ninguém. Ninguém. Na Paraíba, além de mim, terá a capacidade de tomar a decisão de ser candidato ou não. Ponto final. Acabou a discussão. E sobre Daniela, como é que o senhor... Não, Daniela está num processo natural. Nós estamos em 24, amigo. A eleição é 26. É lógico que quem está na condição do Senado vai interpretar. O governador pode sair ou pode ficar. Se você estivesse no lugar dela, você já estaria abrindo mão de todas as suas bases. Isso é uma questão de leitura política. Agora, não se trata de que alguém dá uma opinião e essa opinião se vira fato. E não tem nada disso. Já disseram até percentual, né? Ele, inclusive, em entrevista, disse várias vezes que a família hoje é uma ameaça para o senhor. Não, eu não vou comentar isso, senhor. Paciência. O senhor está convicto de sair para o Senado? Gente, essa decisão sairá no dia 2 ou 3 de abril de 26. É claro que eu estarei com o meu nome colocado à disposição para o Senado. Eu já disse isso várias vezes. Essa é uma discussão que se repete e volta. Porque tem interesse para alguns que eu não saia. Como tem interesse para outros que eu saia. Então, isso é natural no processo. Mas só quem vai tomar essa decisão sou eu. Está aí o governador João Azevedo. Eu acredito em todas as entrevistas que o governador João Azevedo já concedeu sobre esse tema. Foi aquele que falou com mais ênfase. Foi aquele que falou com maior dureza. Ele respondeu às falas ainda no meio da semana do deputado e presidente da Assembleia Adriano Galdino. Foi entrevistado aqui no Sistema Anapuã. Falou sobre o cenário político e as preocupações que João Azevedo tem em sair ou permanecer no mandato. Ele disse que só cabe a ele essa decisão. E também falou sobre a questão do companheirismo, essa relação com o PP de Daniela, do deputado Aguinaldo Ribeiro e também do vice Lucas Ribeiro. Ele falou sobre todos esses temas, mas demonstrou também uma certa chapeação com a imprensa que fica especulando esse tipo de tema. Principalmente também essa questão da permanência ou a saída do secretário de Educação do cargo. Olha só, hoje pela manhã a Câmara Municipal de João Pessoa ofereceu um cough break de lançamento para a campanha A Câmara está no Centro, que destaca a participação da Casa Legislativa no programa Viva Centro de revitalização do Centro Histórico da capital paraibana. Vamos acompanhar. Importantíssimo, com a presença da mesa diretora aqui presente, a gente fazer esse cough break que hoje apresentar à imprensa, a Câmara durante o período de janeiro e fevereiro estava de recesso. E ao voltar agora aos trabalhos, a gente traz essa nova campanha publicitária com um tema importantíssimo que é o Centro Histórico de João Pessoa, onde está situado o nosso comércio, onde está situada a nossa sede da Câmara em construção, se Deus quiser, até o final do ano, o prédio novo, um prédio que tem sustentabilidade é um prédio que junta o novo com o antigo na preservação do patrimônio histórico e eu fico muito feliz no dia de hoje a comunicação da Câmara apresentar para toda a imprensa paraibana a nova campanha publicitária. Dois e três de maio, no Sesc do Centro, terá essa feira do Centro da Cidade e aí com todos os órgãos, governo do Estado, Prefeitura, com a Cefaz, com a Secretaria do Município inclusive orientando como os comerciantes ter a sua isenção daquele ISS, do ITBI, do ITCD enfim, o governo do Estado também para você adquirir a sua isenção no ICMS terá inclusive lá o posto da Cefaz também junto com o Sinduscom, junto com o Cresce junto com a Associação Comercial, com o CDL, com a Federação do Comércio enfim, todos esses órgãos, inclusive a IFAEP também presente para a gente apresentar aos comerciantes do centro da cidade a melhoria e o incentivo da parte do governo estadual, municipal e outros órgãos que fazem também e vale salientar que esse debate puxado pela Câmara eu acho que já deu uma grande melhoria e a gente pretende avançar inclusive com a presença também de algumas empresas anunciando novos empregos no setor de serviço naquela região. Presidente, dentro dessa linha de incentivos e logicamente de acima de tudo de incentivos a Câmara pretende sugerir a CDL para inclusive estabelecer premiações para datas específicas para aumentar mais o centro histórico nessas épocas, nessas datas comemorativas? Sim, inclusive sugestões também de campanhas por um período do usuário que junto com a Associação de Transporte de João Pessoa quem for ao centro e comprar naquele comércio terá um desconto do valor da passagem enfim, são vários atrativos que para chamar o comércio e a população de João Pessoa para frequentar o nosso centro histórico e a cidade de João Pessoa com certeza vai melhorar esses incentivos para os comerciantes. Está aí a fala do presidente da Câmara Municipal de João Pessoa o vereador Dinho Dowsley que hoje convocou a imprensa e realizaram esse importante evento para o lançamento da nova campanha de... essa nova campanha que a Câmara Municipal tem interesse de levar ao conhecimento da população de João Pessoa. Nós vamos agora a uma conexão direta com Brasília o nosso querido Napoleão de Castro está por lá e tem informações direto da capital federal. Napoleão, boa tarde. Cumprimentar a você e ao nosso telespectador nesta quinta-feira a equipe Bande Arapuã voltando de Brasília as informações, estamos aqui no plenário da República onde acontece nesse momento uma sessão legislativa do Senado Federal. Em relação à bancada do nosso estado eu conversei com o deputado federal Rui Carneiro fizemos com ele duas avaliações. Primeiro, em relação ao seu partido que tem agora inclusive o deputado Romero Rodrigues como líder nacional de um bloco de partidos aqui no Congresso Nacional a avaliação política do apurado da chamada janela eleitoral de filiações aí na capital e também no estado da Paraíba. Veja o que disse o deputado. Um saldo extremamente positivo, nós conseguimos organizar dois partidos cada um com 30 candidatos, o Podemos e o MDB com candidatos qualificados que representam vários setores da sociedade um volume de mulheres até maior do que a legislação pede que são os 30%. Eu fiquei extremamente feliz além do anúncio que nós tivemos alguns dias antes do apoio do PMDB, do União Brasil, do PSDB e do Podemos e do PRD. Então nós saímos bastante fortalecidos dessa fase que acabou no dia 6 de abril. Rui conversou também conosco sobre o projeto que está em debate foi um debate muito grande ontem na Câmara Federal que busca regulamentar os profissionais do transporte de aplicativos Uber 99 e outros mais. Projeto polêmico. Ele estenou também o seu pensamento em relação a essa matéria. Nós tivemos aí um grande debate com a categoria nós participamos desse debate e é um debate muito importante porque o projeto inicial que veio do governo ele penaliza esses trabalhadores ele legaliza de certa forma a situação mas ele aumenta os impostos ou seja, você tem o ônus e não tem o bônus porque esses profissionais não podem trabalhar com o MEI porque esses profissionais não têm direito, aqueles que já trabalham há muito tempo não têm o direito, por exemplo, de ter o desconto quando compra o automóvel então nós temos que ter os olhos com muita responsabilidade nessa questão nesses profissionais que servem o Brasil se vai ter algum ônus tem que também ter bônus e nós defendemos que eles possam trabalhar através do MEI São as informações de Brasília nesta quinta-feira de notícias do Senado Federal do Plenário do Senado Napoleão de Castro para a banda de Arapuã Obrigado Napoleão de Castro por informações diretas de Brasília conversou aí com o deputado federal Rui Carneiro informações importantes principalmente para aqueles que trabalham como motoristas de aplicativo espero tudo dê certo nessa conexão aí do Congresso Nacional com o governo federal porque todo mundo ganha com isso Olha, nós vamos a um breve intervalo comercial voltamos já já após o intervalo uma conversa importantíssima com o promotor de justiça doutor Davi Lopes ele que é um jovem promotor mas já muito experiente em diversos pontos tem atuado na Paraíba é o nosso convidado daqui a pouquinho após o intervalo comercial a gente volta já já a gente volta já já